A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I парge A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Não se vê que a turma não vai lá, eu tirei qual dele Irmão vai tomar a minha filha aqui na vir O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.